fala cara que fala é assim de game e hoje estou trazendo mais um vídeo é esse vídeo é meio que eu vou imitar vozes de personagem de jogos mas principalmente de um ver teio e teio e nem vou começar né ok ok desculpa gente se fica misturado faz um bocadinho é deixa eu pensar por que eu falei inglês eu vou falar em português mesmo porque ninguém deve ter quase ninguém deve ter entendido o que eu falei olá eu sou flor aí flor é a sua primeira vez no subsolo né tudo deve parecer tão confuso alguém deve te ensinar como as coisas funcionam por aqui pronto minha pequena criança minha pequena você está ferida aqui aqui eu vou te curar eu fiz uma torre de canela e caramela para você eu queria que a gente pudesse comemorar sua chegada e é é é é é eu o grande papaios irei capturar o humano ei moleque não fala moleque ai meu deus ei pivete quer inaugurar ver comigo gente eu não sei fazer a voz do sanso direito é horrível a minha voz do sanso é horrível eu vou dizer que o humano com a roupa listrada vai passar por aqui eu vou dizer que ele adora pisar velas eu vou dizer que ela adora arrancar as penas delas ah morre logo sua pirralha eu não sei fazer a voz do sanso direito oi eu sou eu sou a doutora alfes a cientista da quarta a cientista da quarta real é oi eu sou a doutora alfes a cientista do azcord é oi eu sou a doutora alfes a cientista do azcord Eu não sei fazer Usar as alves E nem andar direito Eu sou horrível Ah, eu travei Eu travei De novo Eu só travo Calma Peraí Saudações Eu sou Kera O demônio que fico desechando o nome Kera Você nunca pensou que eu consigo me divertir Eu confio em você Eu confio Eu me importo com você mais do que qualquer outra pessoa Frisk Cuida da mamãe e do papai Ok? É Se vocês estão esperando eu fazer a fala do Asgore Eu não sei fazer a voz dele Eu não sei fazer a voz do Asgore Eu não sei Tá bom? Obrigada Cuidado A minha vida O que é que eu tô fazendo Da minha vida Eita porra Bug Ninguém viu nada 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 Acho que eu já dublei tudo Se inscreve no canal Deixe seu like Valeu Falou e tchau Tchau